Dar preferência a sucos, frutas, verduras e alimentos naturais, todo mundo sabe que faz bem a saúde. Mas na hora de montar o prato, é possível cair em tentação e optar por alimentos prejudiciais? Hoje eu estou fazendo o regime, né? Antes era todos que parecia no meio eu comia, né? Espeitinha, cruzidão, panelada, mas aí me fez mal e eu deixei dentro de mão. Tem que procurar comer uma salada, saladazinha verde, né? Que é mais saudável, né? E muito suco e líquido, né? Porque se não, maltratar muito o calor demais, né? Aí a gente fica agoniada, né? Com o tempo assim. E de acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde, nos últimos anos, na hora de escolher o cardápio, o brasileiro tem dado destaque ao consumo de gorduras, açúcares e alimentos industrializados, agravando ainda mais o quadro de obesidade entre crianças e adolescentes. Passa também pela produção em larga escala, como eu falei, que há uma competição da qualidade, né? E quanto do preço para esses produtos chegarem à nossa mesa. Alimentos não saudáveis ainda são mais em conta. Você pode comparar, por exemplo, um refrigerante com um suco natural, né? Que é muito mais barato e por isso favorece o consumo. Nós temos o desafio da propaganda. Há uma grande mídia, né? Como eu já falei, que favorece o consumo. E essa mídia, ela é especialmente voltada para os grupos mais vulneráveis, que são as crianças e os adolescentes. E também são os que passam mais tempo na frente da televisão. Por isso, eles optam mais pelos produtos que têm a propaganda mais evidente naquele meio. Atualmente, no Brasil, 56% das pessoas com mais de 18 anos estão com sobrepeso. Destas, 20% são obesas. E o mau hábito alimentar pode causar doenças como hipertensão, diabetes e até mesmo o câncer. Uma alimentação não adequada, juntamente com a inatividade física, ela pode levar à hipercolesterolemia, à hipertensão, ao diabetes, vários fatores que estão ligados à alimentação. Então, esse má condicionamento aí, além também de levar a deficiência de vitaminas e minerais, né? Porque as pessoas optam até mesmo por lanches mais rápidos, lanches industrializados e acabam deixando de lado as frutas, verreduras e legumes. E o desafio de melhorar os hábitos alimentares é o que tem feito essa costureira abandonar de vez o consumo de frituras, depois de ser diagnosticada com colesterol elevado e problemas cardíacos. Eu deixei porque o mestre me falou que é um perigo, né? A comida fritura. Então, eu não como. A nutricionista lembra ainda que para optar por uma alimentação mais nutritiva e saudável, é preciso também seguir recomendações médicas. É fazer uma reeducação alimentar, praticar atividade física, introduzir ou colocar os alimentos funcionais numa dieta usual. É bom você comer aqueles alimentos que têm isoflavona, como a soja, que têm o licopeno, que previne o câncer de próstata, como o tomate, a goiaba. Então, você colocar esses alimentos como uma dieta usual. E ter também a questão da moderação também, né? Que vai tudo em questão de quantidade de moderação.